Olá, muito bom dia amigos, o AgroLink News já está no ar, estamos abrindo mais uma edição do nosso podcast diário do agronegócio, manhã de quarta-feira, hoje dia 12 de janeiro de 2022 e ao longo do programa de hoje nós vamos falar sobre este novo levantamento da Conab que aponta uma produção da safra de grãos de quase 285 milhões de toneladas, vamos também falar sobre o crescimento nas exportações de cachaça e ainda trazer a previsão do tempo, atualizar os indicadores agrícolas e nós abrimos o programa de hoje, é claro, trazendo os destaques do portal AgroLink. Acessando agrolink.com.br você vai saber que o IBGE estima um crescimento de quase 10% na safra de grãos, cereais e leguminosas, o aumento deve-se principalmente a maior produção de soja, o Paraná deve colher também de 5 a 16 sacas de soja por hectare, altas temperaturas e uma forte estiagem impactaram diretamente na produção da oleaginosa. Falando sobre o vinho, o Brasil espera uma safra histórica, a estiagem que ocorre na região sul era esperada e mesmo assim está auxiliando na maturação da fruta. Na economia, a Petrobras anunciou um novo aumento da gasolina e do diesel, o preço dos combustíveis também vai impactar no frete e consequentemente no agronegócio brasileiro. Estes e outros destaques estão lá em agrolink.com.br. E nós abrimos o programa de hoje trazendo a estimativa da Conab, que projeta uma safra de 284 milhões de toneladas. Um avanço de mais de 12% em relação ao ano passado. Este crescimento foi puxado pela soja e pelo trigo. É o que nos conta o repórter Sérgio Pastor. O Brasil deve produzir um volume total de 284 milhões e 400 mil de toneladas, de acordo com a quarta estimativa da safra 2021-2022, divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, nesta terça-feira. Um incremento de 32 milhões de toneladas. O destaque ficou por conta da soja, com aumento da área semeada de 3,8% e para a safra do trigo, que foi encerrada com recorde de produção. O presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, destacou as dificuldades climáticas em toda a parte do país, que tem sido acompanhada pela companhia. Gostaria de destacar que o clima tem sido um fator bem desafiador, principalmente nesses dois últimos meses. Nós temos acompanhado as chuvas que acontecem em grande parte do nosso país, porém, a região sul está muito afetada pela seca. Essa situação no sul está sendo acompanhada de perto e amanhã nós estamos indo em comitiva com a ministra Tereza Cristina, que faz questão de estar em loco, para nós analisarmos também as situações nesses estados do sul. No caso do trigo, a safra 2021 foi concluída e o volume total de produção é de 7,7 milhões de toneladas. O resultado final ficou acima do obtido na temporada passada, mesmo com as diversidades climáticas, com períodos prolongados de estiagem e incidência de geadas registradas em parte do ciclo, que reduziram o potencial produtivo. No entanto, o bom incremento de área plantada, visualizado neste ano, favoreceu o desempenho da cultura. O diretor de comercialização e abastecimento do Ministério da Agricultura, Silvio Farnese, ressaltou que o ministério já está articulando medidas para socorrer os produtores afetados pela estiagem no sul do país e em Mato Grosso do Sul. Nas próximas quarta-feira e quinta-feira, a ministra Tereza Cristina irá visitar propriedades atingidas. A ministra Tereza Cristina está fazendo uma rodada lá na região para ver de perto a situação. E nós já estamos trabalhando com medidas que possam mitigar um pouco o sofrimento, as dificuldades dos produtores, renegociações de dívidas que já estão os agentes financeiros automaticamente preparados para fazer. Outras culturas também apresentaram bons números, como o algodão, que obteve crescimento de 1,5 milhão de hectares e com a produção de pluma estimada em 2,7 milhões de toneladas. Já o arroz teve redução de 0,7% na área a ser semeada devido ao cenário do mercado e produção prevista de 11,38 milhões de toneladas. Para mais informações sobre a estimativa da safra 2021-2022, acesse o site da Conab em www.conab.gov.br. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Ótima notícia que vem da produção agrícola brasileira e nós vamos adiante agora falando sobre as exportações de cachaça. É que a bebida brasileira teve uma alta de 40% no valor das vendas e quem nos conta os detalhes é a repórter Elisa Malicheski. Muito bom dia! Bom dia, Rivas! Uma bebida tipicamente brasileira começa a ganhar mais mercado fora do país. A cachaça teve um crescimento de quase 40% em valor exportado e 30% em volume em 2021. Os números divulgados pelo Instituto Brasileiro da Cachaça apontam que foram vendidos mais de 7 milhões de litros da bebida para fora do país. O faturamento passou de 13 milhões de dólares, recuperando parte das perdas de 2020, quando o setor amargou uma baixa de quase 24%. A bebida brasileira é vendida para 70 países, sendo os Estados Unidos o principal comprador e que importou mais de 3 milhões de dólares no ano passado. Os dados completos sobre o mercado estão no portal AgroLink. Rivas! Muito obrigado pelas informações da cana e da cachaça. Vamos conferir como fica a previsão do tempo. Manhã de quarta-feira vamos até o portal AgroLink barra Agrotempo. A previsão completa com ele. Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, hoje vamos direto para a previsão por conta do aumento das instabilidades sobre o leste do Mato Grosso. O que está favorecendo este cenário é a combinação dos ventos que atuam nas camadas mais altas da atmosfera. Esses ventos estão atuando de forma que favorece o levantamento do ar na superfície. E além disso, tem o calor e a umidade típica da região, servindo de combustível para a formação das nuvens carregadas. E o impacto dessa chuva ali na região pode ser positivo em relação à soja, porque tem muitas lavouras que estão num período crucial para determinar a produtividade final, que é o enchimento de grãos e a maturação. As projeções estão indicando volumes acima dos 80 milímetros entre Canarana e Cocalinho, no leste do estado. Além disso, Lucas, as instabilidades podem ser muito intensas no norte do Mato Grosso. Nas redondezas de alta floresta, tem indicativos até mesmo de queda de granizo. Outro destaque, Lucas, vai lá para a região sul. O domo de calor está cada vez mais próximo da região e cobrindo uma área cada vez maior no estado gaúcho. As temperaturas poderão superar os 40 graus, especialmente na grande região de Uruguaiana. E os índices de umidade estão muito baixos, áreas com possibilidade de valores abaixo dos 20% nos horários mais críticos. E ressalto, Lucas, que essa situação é crítica, porque não tem previsão de chuva para a região nesses próximos dias, e as altas temperaturas e baixa umidade agravam ainda mais a situação da estiagem na região. Agora, de maneira geral, nas demais áreas do país, as condições são favoráveis para chuvas, em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, até mesmo alguns pontos no norte do Paraná e as áreas produtoras do Mato Piba. Fico por aqui, e lembrando, para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quarta. Muito obrigado pelas informações e agora vamos aos indicadores agrícolas. Hoje, destacando o arroz, saca de 50 quilos do grão, abre a quarta-feira, sendo vendida a R$ 80,00. Em Boa Vista, Roraima, R$ 63,89. É o indicador do arroz em Paranavaí, no Paraná. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, R$ 63,15. Já em Turvo, Santa Catarina, R$ 60,35. Este é o preço do arroz. E com estas informações, o AgroLink News desta quarta-feira vai ficando por aqui. Um ótimo dia a todos e vocês já sabem, amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Então, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho